O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, sair daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira de vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vossa. Glória a vossa. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Assim rezam os judeus cinco vezes por dia, para lembrar que Deus é o único Senhor da existência deles. Estamos escutando o profeta Oséias. O profeta Oséias está denunciando a idolatria. Só que hoje, ele também anuncia o amor e o perdão de Deus. Por mais que este povo construa altares, façam sacrifícios aos deuses bais, Deus se compadece deles. Carrega eles nos ombros, nos braços, no seu regaço. Porque Deus é Deus. Deus não age conforme os nossos pensamentos. Não tem as mesmas iniciativas que nós. Deus é rico em compaixão, em misericórdia. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas a minha ira. Não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus. Deus diz uma oração, oração eucarística, que por mais que nós rezemos, façamos sacrifícios, cantemos hinos, entoemos ações de graças, nada poderá acrescentar aquilo que Deus é. Deus é. Deus é. Quando ele aparece a Moisés na sarça ardente, e Moisés pergunta, mas quem eu direi que me envia? E Deus responde, dizei aos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou. Pronto, não precisa mais, eu sou. E este Deus que é tão misericordioso, tem compaixão também de nós. Quantas vezes você e eu, temos nos prostituído, esta é a palavra, temos nos prostituído com os deuses aí fora. Os deuses do secularismo, do século, o mundanismo, a sexualidade desenfreada, roubo, fornicações, adultérios, fofocas. Quantas vezes temos abandonado nosso Deus, o único Senhor, para irmos ao encontro dos deuses falsos, dos deuses dos pagãos, para buscarmos conforto, para mendigarmos um amor que não pode nos conceder. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Hoje o Senhor nos chama também, cada um de nós, filhos queridos dele. Só que nós podemos perder esta filiação, todas as vezes que nós caímos no pecado. Quer dizer, eu prefiro pecar, prefiro viver um prazer momentâneo, uma situação, uma realidade, pensando que vai ser feliz, e abandono a eternidade, abandono a felicidade eterna. Eu acredito que todos vocês, se levantaram hoje, querendo ser felizes. Não foi assim? Alguém levantou hoje, querendo ser triste? Hoje vou ser triste, e vou fazer de tudo para ser triste. Só se for doido, não é? Todos nós, então, durante o dia, buscamos ser felizes. E olha como Deus é bom conosco. Diante da nossa realidade, se abre um leque de possibilidades para sermos felizes. Acho que já fiz essa pergunta, mas faço de novo. Aqueles que agora estão lá no bar, se embriagando, Eles querem ser felizes? Sim ou não? Sim, eles querem ser felizes. Do jeito deles. Pensando que serão felizes. Os que estão agora, vendendo e comprando drogas, usando drogas, querem ser felizes? Sim, também. Ou que abandonou a sua esposa em casa e foi com outra senhora? Também quer ser feliz. Só que nós buscamos a felicidade onde não existe. Porque colocamos coisas na nossa cabeça, E imaginamos tanta coisa, E vivemos no mundo da fantasia. Não sei se isso acontece com vocês. De ficar um momento sentado, Ou fazendo algo, Ah, se eu casasse com aquele fulano. E não com meu esposo, que é grosso. Que é insuportável. Não se eu tivesse casado com aquele. Não, se eu tivesse só três filhos. Não, mas se eu morasse lá no sudoeste. Mas se eu fosse rico, se eu tivesse um carro. E vive na fantasia. E fica imaginando coisas e coisas que nunca poderão acontecer. E a realidade na qual está inserido, Nunca vive. Não aceita a situação que está vivendo. Por isso recorre aos deuses pagãos, Buscando felicidade e não encontra. O Senhor continua chamando a cada um de nós para uma grande missão. E esta missão, E esta missão, a igreja é continuadora dela. Qual é a missão da igreja? Ontem o padre já dizia. Qual é a missão da igreja? Anunciar o reino dos céus. Que já está próximo. Esta é a missão da igreja. E ela anunciando o reino de Deus. Ela precisa ser neste mundo. Sal, luz e fermento. Porque se ela não for luz, Não poderá iluminar os povos. Se ela não for sal, Não poderá salgar a humanidade. Se ela não for fermento, Não poderá fazer com que as gentes, Os povos, Possam crescer em graça e santidade. Por isso, o nosso Senhor diz aos discípulos. Em vosso caminho, Anunciai. O reino dos céus está próximo. No vosso caminho significa. Na nossa caminhada. Na nossa peregrinação. Somos todos peregrinos. A começar do padre, Até a última criança desta assembleia. Todos nós, Estamos participando da mesma caravana. E eu gosto de dizer, O sentido da paróquia. Porque para entendermos, O porquê estamos aqui. Temos que olhar para a história de Israel. A igreja, Ela é, O novo povo, Da herança de Israel. Israel, Os judeus, Todos os anos, Precisavam subir a Jerusalém. Jerusalém é a cidade mais alta. Todos os anos, Tinham que subir para Jerusalém. Só que esta subida, Não era fácil. Porque haviam assaltantes, Não havia, Logística. Eles precisavam, Sempre, Acompanhados. E nesta caravana, Nesta peregrinação, Existia uma lógica, Uma logística, Para eles irem a Jerusalém. O comboio, Os que peregrinavam, Os velhinhos na frente, Porquê os velhinhos na frente? Porque são os mais cansados. E são eles, Os mais velhinhos, Que vão marcando o passo, Para que eles não fiquem para trás, E não fiquem tão cansados. Atrás, Das pessoas idosas, Vinham as mulheres. Elas que traziam, Vamos dizer, A marmita, Os comes e bebes, O pão com mortadela, A tubaína, Vamos imaginar assim, Atrás das mulheres, Vinham os salmistas, Cantando, Com os pandeiros, Com as cítaras, E animando a peregrinação, E animando a, A romaria. Atrás dos salmistas, Vinham os homens, Porquê os homens? Porque os homens faziam, O cortejo, A retaguarda, A segurança daquela, Daquele grupo, Porque os, Os ladrões, Os, Os salteadores, Vinham atrás, Então, Eles poderiam defender, As mulheres, E os velhinhos, Porque se os bandidos, Viessem pela frente, Eles, Já se antecipariam, Para cuidar, Mas vindo por trás, Ninguém podia ver, É uma dinâmica, Muito importante, Porque nós estamos, Caminhando para os céus, Não estamos sozinhos, Padre, Eu faço a minha parte, O resto, Que se lasque, Não, Não é assim não, Padre, O importante, É eu fazer as minhas coisas, Sim, É importante você e eu, Rezarmos, Cuidarmos, Enfim, Mas se eu não me preocupo, Com a salvação, Do próximo, A salvação, Está muito longe, De mim, Eu tenho sim, Que me preocupar, Com a salvação, Do outro, Por isso, Quando alguém, Pede a você, Que reze por ele, Não despreze, Esse pedido de oração, Reze sim, Por esse irmão, Porque se ele, Está pedindo, É porque está, Muito necessitado, Fulano, Irmão, Reza por mim, Reza você, Cada um, Tem que fazer a sua parte, Não, Nós, Intercedemos, Uns pelos outros, Por isso, Que nesta caminhada, Nós falamos, Uns, Para os outros, Olha, O reino dos céus, Está próximo, De graça, Recebestes, E o que tem que fazer então? De graça, Entregar, Alguém está cobrando hoje, Aqui, Para que você, Receba esta palavra, E logo mais, Possa comungar o corpo, E o sangue de Cristo, Teve uma, Alguém que estava cobrando, Uma taxa, Na porta da igreja, Ninguém, Todos nós saímos, Das nossas casas, E viemos para este lugar físico, Templo, A casa de Deus, Para escutarmos, Uma palavra, Para nos alimentarmos, Do corpo e sangue de Cristo, É de graça, Vim de todos vós, Que estáis cansados, Comei, Bebei, Sem pagar, Nada, Este receber, De graça, Se Deus, Se Deus está me entregando, O amor dele, Para mim, De graça, Gratuitamente, Livremente, Sem exigir, Nada de mim, Porque então, Eu, Não posso fazer, O mesmo, Para aqueles, Que precisam hoje, Da misericórdia, De Deus, Alguns, Alguns rezam assim, No terço, Ó meu Jesus, Perdoai-nos, Livrai-nos, Do fogo do inferno, Levai as almas, Todas para o céu, E socorrei, Principalmente, As que mais precisarem, Assim disse a Virgem, Lá em Fátima, Aos três pastorinhos, E nós, Por costume, Acrescentamos, As que mais precisarem, Da sua misericórdia, Pois bem, Nós já sabemos, E conhecemos, Os irmãos, Que necessitam hoje, Da misericórdia, É só olharmos, Para a nossa realidade, Os primeiros necessitados, Quem são? Nós mesmos, Os primeiros necessitados, Da misericórdia de Deus, Esta misericórdia, Se estende, De geração em geração, Para aqueles, Que o temem, Nós estamos aqui, Porque temos, O santo temor, A Deus, Confiamos, Na misericórdia dele, Pois bem, Eu não vou, Querer, Guardar isso, Só para mim, Porque se está, Fazendo o bem, Para mim, Se está, Trazendo vida, Para mim, Se está, Me dando, Ânimo e coragem, Para continuar, Nesta peregrinação, Eu também, Vou querer, Que o meu esposo, Participe, Comigo, Desta alegria, Desta gratuidade, Eu vou querer, Que os meus filhos, Participem também, Eu não vou, Rejeitar o perdão, Aquele que me pede, Perdão, Porque por Deus, Eu fui, Perdoado, Gratuitamente, Padre, Mas, Quem sou eu, Para perdoar as pessoas? Está errada, Esta frase, Quem sou eu, Para não, Perdoar as pessoas? Porque se Deus, Nosso Pai, Tem me acolhido, Do jeitinho que eu sou, Com as minhas manias, Com os meus pecados, Com a minha debilidade, Com a minha fraqueza, Porque eu, Vou guardar este perdão, Só para mim, Este perdão, Que o Senhor me concede, Precisa, Urgentemente, Chegar àquele, Que está precisando, Do perdão, Porque, Pode ser, Que este perdão, Ele se sinta, Amado por Deus, Querido por Deus, Só vai ser, Generoso, Aquele que, Experimenta a generosidade, Aquele que é, Mesquinho, Pobre, Ele nunca, Vai conceder ao outro, A oportunidade, De ser feliz, Também, Porque ele, Vai querer, Se sobressair, Isso vem, A inveja, Os ciúmes, Todos os, Maus sentimentos, Mas não, Nosso Senhor, Quando, Estava na cruz, Olhou para todos, Todos, Que ali, Estavam, E olha para nós, Hoje, E diz, Pai, Perdoa-lhes, Não sabem o que fazem, Este é o sentimento, Que nós precisaríamos, Também, Ter com os irmãos, A compaixão, Por mais que as pessoas, Falem mal de nós, Que nos apedrejem, Que fazem fofoca, Que leve você, No tribunal, Que, Enfim, Que te rejeita em casa, E humilha em casa, Você tem um olhar, De compaixão, Para ele, Mas você, Não vai revidar? Não, Eu não vou revidar, Eu não vou me rebaixar, A esta pobreza, Eu vou continuar, Onde estou, Para que esta pobreza, Deste irmão, Que vive, Talvez, Na ignorância, Possa, Crescer, A melhor resposta, Para todas as situações, É o silêncio, Sabiam disso? Não adiantará, De nada, Discutir com aquele, Que é ignorante, Uma vez, Você falou, Duas vezes, Você disse, A terceira vez, Irmão, Deixa falando sozinho, Não desperdice, O seu tempo, Se na primeira vez, Não quis escutar, Na segunda vez, Você tentou de novo, Na terceira vez, Não quis, Então, Viva na sua ignorância, Viva no seu pecado, Porque você, Vai ser o primeiro, A colher, Os frutos amargos, Da sua escolha, Rapaz, Estamos abandonando, Então, Os irmãos, Deixando eles, A mercê? Não, Estamos fazendo, Com que eles, Possam crescer, Na fé, Na estatura, Na graça, Na observância, Os mandamentos, Quando alguém, Humilhar você, Em casa, Não pague, Com a mesma moeda, Não grite, Com as pessoas, É verdade, É verdade, Que ainda, Dentro de nós, Existe o homem velho, Porque a primeira tendência, Quando somos humilhados, É fazer o que? Humilhar as pessoas, Ainda mais, Colocá-las no chão, Mas, Nosso Senhor, Nosso Senhor, Quando foi humilhado, Por diversas vezes, E de modo mais, Palpável, No alto da cruz, Ele simplesmente, Rezou por nós, Quando tiver um momento, De situação difícil, De discussão, Em casa, De briga, O que for que seja, Lembra, De graça, Eu recebi, De graça, Eu vou entregar, Por mais que não mereça, Porque eu também, Não mereço nada, De nosso Senhor, É Ele, Que se compadeceu, De mim, Ele, Que me tornou digno, Nós vamos rezar, Logo em seguida, Eis o Cordeiro de Deus, Eis aquele, Que tira o pecado, Do mundo, Senhor, Eu não sou digno, Que entreis, Em minha morada, Mas, Dizei uma palavra, E eu serei salvo, Eu não sou digno, Senhor, Mas o Senhor, Me faz digno, Porque o Senhor, É grande, O Senhor, É Deus, Deus da minha existência, Que Ele então, Nos ajude, A vivermos, Nesta gratuidade, Nesta generosidade, Louvado, Seja nosso Senhor, Jesus Cristo, Amém, 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 O que é isso?